Isso aí, bom dia, boa tarde e boa noite, é isto, porque o momento que você for assistir, eu não sei se será bom dia, se será boa tarde ou se será boa noite, mas o importante é que você ouça e aprenda esse recurso, caso ainda não saiba, né? Se já souber, fica apenas com uma lembrança, mas se não souber, aprenda. Bem, é o seguinte, eu quero passar para vocês, dando a mão, quero informar que você que ainda não é inscrito nesse canal, você inscreva-se abaixo, esse é o canal do Elias Evangelista, você inscreva-se abaixo, certo? Quem não foi inscrito, e quem já foi inscrito, você apenas vai dar aquele like assim, né? Clica naquela joinha para cima, aquele like ali, na mãozinha para cima, no polega para cima, dá o like, e ou então vá um comentário, né? Se gostou ou não, e pode compartilhar também nos seus contatos, tá certo? De alguma forma, você pode tentar ajudar o grupo, ou seja, esse canal, de alguma forma, é isso? De alguma forma, você tentará fazer com que o canal é realmente mais destacado, mais visitado, mais influente, tudo depende da participação e de cada um de vocês que puderem pincelar com alguma coisa referente ao crescimento do canal, ok? Bom, é o seguinte, eu quero passar para você que tem canal no YouTube e quer analisar quantas horas ou minutos, melhor dizendo, quantos minutos já foi assistido por alguém, então vou mostrar a você aqui agora que existe um aplicativo que ele é fundamental para isso, você tem o Play Store, né? Baixado no seu equipamento, né? Seu Android, então você digita lá no Play Store, eu vou acessar o Play Store só para você ver, eu não vou instalar, vou só mostrar o nome para ver, mostrar o ícone e depois como interagir com ele para você ver exatamente com quantos minutos você já está, porque existe uma regra aí que o YouTube está querendo que as pessoas que têm o canal, que tenham no mínimo 240 mil minutos assistido, que isso significa 4 mil horas, então esse programa aqui vai habilitar você a perceber se você já atingiu os 240 mil minutos, né? Bom, vou clicar aqui no Play Store, aí você lá em cima no Play Store, só vai digitar, é, deixa eu ver aqui, sim, Play Store, aí aqui na pesquisa você digitar, então tem o nome Google Play, você digita Y, T, digitei o U, né? Y, T, espacinho e Studio, Studio, Studio começando o começo, né? Studio, pronto, você quando digita Y, T, espacinho, Studio, você já vai ver logo aqui abaixo, essa engrenagem vermelha, né? Que tem o nome YouTube Studio, que Y, T, abre a viatura no caso de YouTube Studio, pronto, aí você vai clicar nele, né? Clica nele, certo? Aí, no meu está dizendo abrir porque já está instalado, se não tivesse instalado, ia aparecer o nome instalar, eu ia clicar e instalar ele no seu smartphone, você, quando você instala esse aplicativo, ele vai, como eu já disse de início, viabilizar você a ver exatamente no smartphone, quantos minutos você tem e outras coisas ainda, né? Ele mostra muitas coisas assim, mas vamos frisar pela questão dos minutos que ele mostra, né? Então, já baixei, né? Baixei a parte daquele princípio, tá aqui o ícone dele, eu vou clicar aqui, é, Y, T, Studio, clicando nele, aí, tá abrindo aqui, pronto, o meu, ou seja, vou mostrar uma coisa aqui, viu? que ele geralmente fica pautado assim, mas eu vou voltar um pouco antes, que eu já estava já com a tela em voga, mas geralmente quando ele clica nele, ele vai abrir geralmente, tipo, tipo assim, ele abre assim, mas, aí que não abre assim, mas quando você abrir nessa tela aqui, você vai se preocupar aqui em cima, em cima da foto sua, lá em cima tem essas, esses quatro, essas, três linhas, é, horizontais, né? que são deitadas, você clica nela no lado esquerdo, no topo do lado esquerdo, clica nela, aí vai mostrar os menus aqui, aí você vai clicar em analíticas, tem painel, vídeos, playlist, tem comentário, analítico, YouTube, configuração e tal, você vai cair em analíticas, pronto, que foi a janela que exatamente, que é essa janela que está aqui agora, pronto, está no menu visão geral de analíticas, então você vai só subir a tela um pouco, quando você sobe um pouco a tela, você vai ver tempo de exibição, minutos, ok? Aqui está mostrando 117.998 minutos, é, porque está na, na, no perfil de, dos últimos 28 dias, aí você vai clicar em cima da numeração aqui, outra janela, nessa janela que diz que é o tempo de exibição, vai mostrar ela, ela separadamente, trabalhar com ela separadamente, com esse tema aqui de, tempo de exibição, então aqui, você vê tempo de exibição, por minutos, e abaixo tem últimos 28 dias, mas você está querendo saber o ano, que é 35, 365 dias, aí você clica nessa setinha que tem ao lado de 28 dias aqui, clica nela, aí vai mostrar as outras opções de, de períodos de 30 dias, é, é, 90 dias, aqui tem últimos 365 dias, eu clico nele aqui, ó, clico nele, aí ele vai carregar, pronto, no meu caso aqui, ele está mostrando, tem aqui em cima, 277.780 minutos, e embaixo tem aqui a sequência em verde, que está ainda aí, a ascendência subindo, que tem 276.305 minutos, e entre parênteses, mais 18,734%, bom, enfim, considerando essa numeração em negrito em cima, que diz que é 277.780, e considerando a de que está abaixo, que está aí, a ascendência, que diz que é 276.000, o YouTube, eles estão exigindo que seja 240.000 minutos, então, 276.000 e tanto, já está acima de 240.000, né, então, significa, nesse caso aqui meu, eu já atingi a meta, já estou passando, então, mas você, que de repente não estiver, acima de 240.000, então, você começa a divulgar, começa a divulgar, para que você chegue, aos 240.000 minutos, minutos, certo, que esse aplicativo, mostra o minutos, então, já que ele não mostra a hora, mas você sabe que, quatro horas, corresponde a 240 minutos, 240.000 minutos, então, o meu aqui, está com 276.000, 305.000 minutos, e acima, aqui está mostrando, em negrito, que está um pouco mais, bom, mas seja, qualquer for dos dois aqui, o importante é que, estão acima de 240.000 minutos, pronto, então, essa parte aqui, já está correspondida, ok, cuidado quando você vier, para aqui, para você, passar, que é para 365 dias, não vá, deixar só nos 28 dias, porque senão, você vai se surpreender, né, então, em tempo real, você habilita para 365 dias, e verás, se você já atingiu, 240.000 minutos, ok, não é 240 minutos, 240.000 minutos, é um chão de quatro horas, de audiência, nos vídeos do seu canal, de modo geral, final, então, se você tiver, vídeos longos, melhor ainda, mas se for vídeos curtos, ou como for, procure fazer um jeito aí, de divulgar, e para que seja bem acessado, para o pessoal assistir bem, para que possa você, ter esse resultado, está certo, então, o meu aqui, está pautado aqui, que já estou acima dessa meta, estou acima, dos 240.000 minutos, então, eu vou prosseguir, sem estresse, né, sabendo que já atingi essa meta, essa exigência, do YouTube, ok, então, é isso aí pessoal, só isso aqui mesmo, para que você possa, ponderar, mas, voltando um pouco, você aqui, nessa visão geral, como já disse, tem aqui o painel, tem os vídeos, tem a playlist, tem os comentários, tem, outras configurações também aqui, então, é uma série de coisas, que vai habilitar, você mexer também, com o seu canal do YouTube, aqui vai ajudar muito, mas, o friso que eu fiz agora, foi só sobre a questão do analítico, para que você pudesse, constar as horas, né, e saber, no caso, os minutos, já que aqui, o programa não habilita, mostrando as horas, mas mostra os minutos, que também são horas, mostra os minutos, e daquela forma, que fax é, é, paracionado, ou seja, é fracionado, daria 240.000 minutos, ok, então, um grande abraço a você, e não esqueça, de deixar embaixo, de deixar o seu like, caso você não for inscrito, você inscreva-se, e você pode compartilhar, para que outros, possam também, ter esses subsídios, esses conhecimentos, que é muito bom, conhecimento não quer demais, ainda mais conhecimentos, que são de coisas úteis, melhor ainda, né, é bem proveitoso, tá bem, tchau, tchau, e um grande abraço fraternal, e um grande abraço de todos, Obrigado.